Grube, 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 grube o marciano! Que belo dia para tomar o café da manhã! Muito bem, crianças! Vocês comeram tudo! Agora é hora de escovar os dentes! Filipe, pode brincar com a bola depois. Agora tem que escovar os dentes. É muito importante mantê-los limpos. Não é, Pops? Para ter dentes limpos e sadios, você tem que escovar os dentes depois de cada refeição. Em outras palavras, tem que escovar os dentes depois do café da manhã, do almoço e do jantar. Crianças, o que acabaram de fazer? Isso, tomaram o café da manhã. Então, o que vem agora? Não, Grube. Não é hora de yoga. Depois do café da manhã, temos que escovar os dentes. Vamos! O que estão esperando? Certo, crianças. Vamos escovar os dentes. Do que precisamos primeiro? Isso, Phoebe! Uma escova de dentes. E a segunda coisa? Haha, Groovy! Que ideia maluca! Sabonete é para as mãos. Os dentes a gente escova com pasta de dente. Bem melhor. Calma, calma, Groovy! Não precisa de tanto. Espera aí. Tem certeza de que sabem escovar os dentes? E se o Pops nos ajudar a ver como se faz? Por favor, cavalheiro! Sorria! Você deve escovar os dentes e gengivas em circo, sem forçar. Igual o Pops está fazendo. Você não deve escovar só os dentes da frente. Mas também os que ficam mais escondidos. Da frente e de trás. Todos. Você não deve ter pressa. Dois minutos é o indicado. Entendido? Depois de escová-los todos, enxágue a boca. Vamos ver, Groovy. Groovy, você tem os dentes mais limpos da galáxia inteira. Phoebe, é a sua vez. Pratique o que aprendemos hoje. Phoebe, não tão rápido. Seus dentes ainda estão sujos. Você não escovou o bastante. Estão cheios de bactérias. Você pensa que estão limpos porque não conseguimos ver as bactérias a olho nu. Mas eu garanto que seus dentes estão cheios de monstrinhos. Groovy, você me ajuda a mostrá-los? Crianças, no que Groovy deve se transformar para ver os dentes da Phoebe mais de perto? Um colar de pérolas? Uma lupa? Ou um regador? Isso! Uma lupa. Ótimo! Aí estão elas, prontas para comer seus dentes, Phoebe. Adeus, monstrinhos. Tchau! Isso! Bom trabalho, crianças. Acabaram com elas. Agora seus dentes estão frescos, sadios e limpos. Tchau! 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 Escove seus dentes depois de comer Não quero Aí! Bactérias Tenho gás nos meus dentes Nos meus dentes, nos meus dentes Há bactérias nos meus dentes Construindo sua casa Bactérias, bactérias, bactérias Batendo assim Eu só quero que vão embora Vão embora, vão embora Eu só quero que vão embora E não voltem mais Bactérias, bactérias, bactérias Vivendo assim Lembre sempre de escovar os dentes Escovar os dentes, escovar os dentes Lembre sempre de escovar os dentes Assim elas vão embora Bactérias, bactérias, bactérias Indo embora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Agora sim que entendi Entendi, entendi Agora sim que entendi Devo escovar meus dentes Que belo dia para brincar na caixa de areia Haha Groovy, esse caranguejo ficou lindo Hum, cheirinho bom é esse? Certeza que é algo delicioso Cuidado! Brócolis! É isso que está com cheirinho tão bom? Não Groovy, tem que esperar até todos sentarem à mesa Por que não vai procurar a Phoebe? Phoebe, o almoço está pronto Corra, porque Groovy está morrendo de fome Groovy tem que ajudar a Phoebe a sair daí Hahaha, acho que isso não é o bastante Hum, não sei se essas transformações vão ajudar Espera, isso é de um apá que nós precisamos Dá pra ver que Groovy está com fome Vejam como corre O que foi Phoebe? Não gosta de brócolis? Brócolis é uma delícia Não é Groovy? Groovy, esse é o almoço da Phoebe Phoebe, brócolis é muito saudável Não quer experimentar? Sei que vai gostar Pops, me ajude a explicar para ela Por que é importante comer verduras e frutas? Comer verduras e frutas como brócolis É muito importante para a nossa saúde Frutas e verduras são nossa principal fonte de nutrientes Que nos deixam fortes e nos fazem crescer sem parar Devemos comer 5 porções de frutas e verduras por dia Groovy come mais de 5 Com certeza E vocês, crianças, comem frutas e verduras todo dia? Phoebe, por que não experimenta um pouquinho de brócolis? Vai! Se der uma chance ao brócolis Sei que vai gostar Não é, crianças? Oh, Phoebe Não consegue mais pedalar porque está com fraqueza Claro Como não comeu verduras, agora não tem forças Uau, Groovy O brócolis te deixou super forte Não se preocupe, Phoebe Podemos consertar depois Mas agora, como vamos voltar para casa? Já sei Groovy pode nos ajudar Groovy Pode nos ajudar? No que o Groovy deve se transformar Para levar a Phoebe e o seu triciclo quebrado para casa? Num buquê de flores? Num esfregão? Ou num guincho? Isso mesmo Groovy tem que se transformar em um guincho Para voltar para casa Muito bem, crianças Uau! Com esse super guincho Chegaremos rapidinho Olha, Groovy Hoje é seu dia de sorte Tem verduras no jantar também Sinto muito, Phoebe Vai, Phoebe Experimenta Deve estar uma delícia O papai cozinha muito bem Viu? Eu não estava mentindo Verduras são uma delícia Não acredito Ela gostou tanto que também está comendo o prato do Groovy Calma, Groovy Tem mais para você Pode repetir as verduras quantas vezes quiser Vocês comeram muito bem Com todas essas verduras Terão energia para brincar sem parar Você gosta de brócolis? Gosto sim Gosto sim Você gosta de sorvete? Gosto sim Gosto sim Gosto sim Você gosta de sorvete de brócolis? Não Eu não Sozinhos são muito bons Mas juntos eu diria não Você gosta de cenoura? Gosto sim Gosto sim Você gosta de milkshake? Gosto sim Gosto sim Você gosta de milkshake e de cenoura? Não Eu não Eu não Sozinhos são muito bons Mas juntos eu diria não Você gosta de pipoca? Gosto sim Gosto sim Você gosta de pizza? Gosto sim Gosto sim Gosto sim Gosto sim Gosto sim Você gosta de espaguete? Gosto sim, gosto sim Você gosta de espaguete com tomate? Sim, eu gosto! Sozinhos são muito bons E juntos amo de montão Sozinhos são muito bons E juntos amo de montão Que belo dia para aprender na escola E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo Ah, bravo! Sim, enrugamos a testa e fazemos pês Haha, obrigado Pops Crianças, vocês aprenderam direitinho Legal então A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje Alegre, triste, assustado e bravo O jardim é um bom lugar para tirar fotos Não acham, crianças? Ótimo escolha, filho A foto vai ter um fundo lindo Ei, Groovy Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo Posa pra gente Hahaha, beleza Agora finge que está super feliz Ei, você não parece muito feliz Vamos fazer melhor com a tristeza Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava Pops teve uma ideia para as fotos darem certo Provocar as emoções do Groovy Mas, é melhor o Groovy não saber Para ver, Groovy Aha, que foto assustada Ótima foto Vocês já têm uma emoção O medo Vamos para a próxima Hum, esse brócolis parece delicioso Como o Groovy está feliz Oh, não Não era pra você, Groovy Ficou tão triste Legal Duas emoções de uma só vez Alegria e tristeza Agora só falta uma para completar o álbum Oh, não A câmera quebrou Aí está a emoção que faltava A raiva Que pena que não podemos tirar uma foto da Fipe Mas, que tal um desenho? Sim, vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum O que foi? Não tem nada para desenhar? Entendi Groovy, pode nos ajudar? Ah, Groovy deve! Crianças, no que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso, pincel atômico! Legal! 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 E aí? Não tem nada! Qualquer que é? E aí? É isso, pincel at internationais? Isso, pincel atômico! Não tem nada! E aí? Ficou fantástico, filho O álbum está completo Tarefa pronta Já podem brincar Nossa, um a mais Agora sim devem ficar alegres, crianças Quero ver esses sorrisos Anime-se, Groovy Você vai acabar aprendendo Que belo dia para brincar Com todos esses brinquedos Groovy, cuidado Que pancada Ah, o que é fio do pé Crianças, podem me dizer O que a Phoebe está sentindo? Alegria? Medo? Raiva? Ou tristeza? Isso Phoebe está triste Bem que você tentou Ah, a Phoebe deve estar muito triste Para não rir com você Groovy, tudo bem a Phoebe estar triste Emoções não são ruins Elas nos ajudam a saber o que sentimos Temos que descobrir Por que a Phoebe está triste O que foi, Phoebe? Por que está triste? Oh não O dentinho sumiu Agora entendemos por que a Phoebe está tão triste Dentinho é seu bichinho de estimação E ela o ama muito Espera aí Mas o dentinho sempre sai para dar um passeio Mas você está preocupada porque ele ainda não voltou Faz muito tempo que ele saiu Não se preocupe, Phoebe Nós vamos te ajudar a encontrá-lo Phoebe, você já procurou por aí? E no resto do jardim? É, o jardim é muito grande E o dentinho é muito pequeno Precisamos de ajuda para encontrá-lo rápido Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para encontrar o dentinho? Um caminhão de brinquedo? Um helicóptero? Ou um chinelo? Isso! Um helicóptero! Legal! 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 Crianças, viram alguma coisa? Lá está ele, perto das rosas. Ele ficou preso na cerca. Ah, quanto amor. Que bonito. Eu adoro histórias com final feliz. Phoebe passou da tristeza à alegria graças à nossa amizade. Eba! O Dentinho está se divertindo muito. E o Groovy também. Está um lindo dia para jogar futebol no jardim. Vamos ver como você chuta, Groovy. Tenta marcar um gol. Ha, ha, tem que mirar melhor. O que foi, crianças? A bola está do outro lado da rua? Não, crianças. Não podem correr tão perto da rua. É muito perigoso. Eu sei, Phoebe. Temos que pegar a bola. Mas é preciso observar as normas de segurança para atravessar a rua. Pops, me ajuda a explicar a eles. Primeiro, temos que procurar uma faixa de pedestres. São as linhas pintadas no chão que traçam o caminho até o outro lado da rua. Também podem ser chamadas de zebra por causa das faixas pretas e brancas. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. O sinal é uma luz que indica quem tem prioridade para passar. Há um para os carros e outro para os pedestres. Vocês precisam olhar o do bonequinho. Vermelho é para parar, verde é para passar. Então, enquanto estiver verde, podemos atravessar. Terceiro, é preciso olhar os dois lados da rua para ver se não vem carro. E, por último, esperar que os carros parem completamente. Muito bem, prontos para atravessar e pegar a bola? Vamos seguir as normas de segurança no trânsito. Primeiro, procurar uma faixa de pedestres. Pronto! Espera, Groovy. Ainda não. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. A luz ficou verde. Terceiro, olhar para os dois lados para ver se não vem carro. E, por último, esperar os carros pararem completamente. Já podemos atravessar. Vamos pegar a bola. Missão cumprida. Pegamos a bola. Vamos voltar para casa e continuar a partida. Precisamos atravessar de novo. Lembre-se do que aprendemos. Puxa vida! O sinal quebrou. Não podemos atravessar assim. Temos que parar os carros. O que podemos fazer, crianças? Groovy pode nos ajudar? Em que Groovy pode se transformar para fazer os carros pararem e nós passarmos? Em uma mamadeira? Em uma placa vermelha de pare? Ou em uma aranha? Muito bem! Groovy tem que se transformar em uma placa vermelha de pare. Lembre-se, vermelho significa parar. Quando vem a placa vermelha de pare, os carros são obrigados a parar. Mas sempre é preciso olhar os dois lados antes e nunca atravessar se tiver carro vindo. Muito bem! Vamos continuar o jogo? Crianças, o que Pops disse? Ah, é verdade! Eles deixaram a porta aberta. Muito bem, Groovy! Evitar situações perigosas é o melhor conselho de segurança nas ruas. Demais! É meu nariz Eu não sei Aonde foi? E meu nariz Sem meu nariz Não posso cheirar Cheiro de flor ou de chulé É meu nariz Eu vou provar Eu vou provar É meu nariz É uma piada Uma piada Sem meu nariz Não posso cheirar Cheiro de flor ou de chulé E meu nariz Eu não sei Não sei Não sei viver Sem meu nariz Sem ele não posso cheirar Cheiro de flor ou de chulé É meu nariz É meu nariz Eu vou provar Eu vou provar É meu nariz É uma piada É uma piada Sem meu nariz Não posso cheirar Cheiro de flor ou de chulé É meu nariz Eu não sei Eu não sei Aonde foi? E meu nariz Sem meu nariz Não posso cheirar Cheiro de flor ou de chulé E meu nariz Eu não sei Não sei Não sei viver Sem meu nariz Sem ele não posso cheirar Cheiro de flor ou de chulé Oh! Eu nunca vou encontrar meu nariz Como? Esse é o meu nariz? É meu nariz Eu vou provar É meu nariz Não vou contestar Esse nariz se encaixa bem É meu nariz Deixe-me decir Então eu falo Eu nunca vou encontrar É meu nariz Então eu vou encontrar Ainda não sei É meu nariz Queiro de flor ou de chulé É meu nariz Isso é o meu nariz Queiro de flor ou de chulé Eu não sei É meu nariz Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Papai, papai Sim, Fibi Eu bati meu joelho fora Hoje ajuda, papai Ai, ai, faça meu dodói Melhorar agora Fibi, Fibi Está tudo bem Eu sei que dói Seque suas lágrimas Uma bandagem E um beijinho Vai ajudar Seu dodói a ficar melhor Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Sim, Groove Eu tropecei Bati meu dedo do pé Ajuda, mamãe Ai, ai, faça meu dodói Seu dodói melhor Melhorar agora Groove, groove Está tudo bem Eu sei que dói Seque suas lágrimas Uma bandagem E um beijinho Vai ajudar Seu dodói a ficar melhor Melhor Groove, groove, groove Groove o marciano Vem do espaço Para estar ao seu lado Groove, Baps e Fibi São grandes amigos Junte-se e aprenderemos contigo Groove, groove, groove Groove o marciano Vem do espaço